O que é o Campinho? O Campinho, mano. É várzea mesmo, velho. Aqui não tem choro, velho. O GTX tem uns 20 anos, tá entendendo? Começou como um time de firma. Por isso, muita gente não sabe o que significa GTX, mas não tem significado. É que era um time de família e tomava 10, 15. Aí nós mudamos, começou a entrar eu, Ney, TV, os parceiros aí. Aí nós começamos a jogar fora e fizemos o nome do time que está até hoje. Esse é o trio de arbitragem, o William, o Rodrigo e o Leandro. E aí o que vocês esperam é a primeira rodada, a estreia da Copa Kaiser aí, meu? Como que vai a arbitragem aí? Deixa eu correr? Contém? A Copa Kaiser já tem respeito no cenário aí da Vardy. É tudo tranquilo. O campo, ele é um campo duro, né? Então o objetivo é soltar o jogo. Mas dentro de dentro, os jogadores não são profissionais, então tem todo um aspecto de, às vezes, segurar mais para reter o processo da falta. Eles não se machucarem, mas as regras do jogo são idênticas. E você, amigo? Está assim só na expectativa? Estou na reserva, estou juntando a escalada. Você é árbitro também? Estou árbitro também, vou acompanhar os amigos. Se alguém se machucar, você... Estou aqui! Se não, estou tomando uma. Estou aqui, você vê? Então beleza. Vem acompanhar os colegas trabalhar aqui. Show de bola aí, valeu, obrigado, hein? Falando, não sou de rachar o coco aqui na VUP, bicho. Tudo de arbitragem aí parece sério, os caras estão confiantes mesmo aí, passaram uma segurança. E aí, ó, Pitavardia, velho. Não é para neném, não, viu, velho? É para gente grande, porque não é fácil, não. Espera aí que eu vou tirar uma. Se não dá para nós, não dá para eles. Não dá para nós, não dá para eles. Mas, sim, você sabe que tem outro lado para eles. Então, sim, você... Vai lá, rapaziada. Vai, fecha nos espaços. Fecha, não deixa o espaço de casa. Um, dois, três, e bola! Vamos que vamos aí, ó. Os dois times estudando, faca nos dentes total. O campinho é meio irregular, é duro. E malandro. É bola, velho, é bola. Pessoal do bem bolado aí, ó. Bem bolado, hein, meu? Olha o esqueminha aqui, vocês estão profissionais aí, hein? E aí, rapaziada, expectativa para a estreia da Kaiser, meu? Foi 1x0, infelizmente, o goleiro foi e pegou. Ai, olha só. Mas está bom demais. É isso aí, o churrasquinho aí, logo mais, já está no esquema, hein, meu? Todo jogo tem churrasco aqui. Está preocupado com o caralho. Olha que beleza, hein? E o placar para o final, vai? Dá uma de oráculo aí. Vamos colocar no mínimo 1x0, já está bom demais. Olha os três pontos é o que vale. E o gol do GTX. É, malandro, na discussão de bola aqui, de quem que é a bola, de quem que não é o GTX que está no campo aí, foi para cima e fez o gol, malandro. Mas tem muito jogo pela frente ainda, velho. Não está nada decidido, vamos que vamos. Deixa agora, hein, meu caralho. Deixa agora, todo mundo. É, de campo, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, valeu. Esse é o futebol da Copacalha. Para aí. Pode chegar lá para o time do GTX e falar que eles vão convidar. Mas tem que sair do campo, que tem esse quadro aí, tem que comer churrasco, se chegar lá. Aqui não tem mala branca, não, que é churrasco. Aqui, a gente faz o churrasco para os caras. Veio até de caminhão ali, ó, mano, tudo no esquema aí, ó. Se chover, churrasqueira vai para dentro. Tá certo, ó, show de bola. Final do primeiro tempo aqui no VUP. GTX 1. Bem embolado, zero. E a concentração ontem? Zero bala ou... Ó, sacanagem, sem embalada. Até, até a 6 da boelha. Só concentração. Não foi o Ronaldo, não. Pops Drink, nada disso. Foi só... Hoje tem um bom resultado aí para o GTX. Depois está liberado. Está liberado. É, valeu. É isso aí. Tem até casca esse cara aqui, ó. Viu uma cara aí, viu? 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 E aí, 1x0 está bem com a vida aí, o pessoal do GTX, hein, meu? Tirando meia foto aqui, é nóis. Ó, que a nossa arma secreta está no banco, o menino tucano aí, ó. Dá uma bola só na Napa. É mesmo, escanteio, você jogava lá em cima. Já era. Rapida, um ano de missão, né? Tudo em ordem, tudo conforme? Ó, graças a Deus está tudo em ordem. O pessoal aqui está se divertindo bem. As crianças não estão tendo nenhum problema. E a organização está muito boa. E o gol do bem bolado. Empate de jogo 1x1 aqui, enquanto na entrevista paralela, foi lá e conferiu. Jogada perigosa pela direita e juntou até o gol. Ih, malandro, entreveiro ali, ó. Entreveiro, confusão. O jogador do GTX não se conforma com a marcação do juiz ali, hein? Ah, e esse campeonato é como que eu não tô, meu. E qualquer coisa que você fala, os caras já vermelhinho e tchau, meu. Não, e a indisciplina é punida, mesmo. Esse campeonato na vaga é pra quem sabe jogar bola. E aí, juiz, filha da puta! Aqui é aquele aniversariante. Esse aqui era aniversariante. Fez outro aniversário. Ficou um pouquinho mais velho. Mas continua... Olha só a propaganda da minha prima aqui, pô. Isso aí, ó. É aí, ó. Tá aí, estrada. Vamos dançar, vamos dançar. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. É ele que apara o capivara. Os caras tão no seu pé aí, malandro. Ele joga muito e nada se compara. E o gol do GTX! E aí? A voz, caralho! A menos, hein, caralho? A gente precisa, amor. Agora é tranquilo, agora, hein? Não é caralho! Não tem essa malha, pô! Juiz meteu a mão no nosso time e expulsou o jogador nosso! Pô, cara, foi nervoso, hein, meu! E aí? O que que acontece? Nós foi pra cima! Se bem que não foi pênalti, eu sou o GTX. Não foi pênalti? Juiz meteu a mão, que é o... Meteu a mão, expulsou o jogador do GTX e deu o pênalti agora. Deu o pênalti. Justificando o erro dele da expulsão. Quis para o bagulho, nós apavoramos mesmo no bagulho e ele... E o gol do bem bolado! Após o empate ali, ó... Comemoração dos caras... Parabéns, cara, do meu lado, mano! É, é isso aí, mano! E a chuva aí não queimou a churrasquinha, não! Vai que vai! Vai que vai, é! Esse time aí vai matar vocês do coração, hein, mano! Vai matar, mano! Caralho! Vai que nem um pôr! Vai que nem um pôr! Vamos pra cima dele! É, seguindo o jogo aqui no VUP! GTX 3! Bem bolado, dois! Obrigado, senhor! Valeu aí, parabéns pela organização! Jogão de bola! Jogo bom, né? Tudo na ordem! É isso que a gente quer! Disciplina em primeiro lugar! O Alpacaiz, ele continua! Boa sorte! Tamo junto! Abraço! É GTX, cara! É o gão de feta! 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 É todos! É dois! É dois! Ó! O time aí quer matar vocês do coração, hein, meu! 3 a 2 ali na... Não, eu vou dizer! É dois, ó! Eu quero parar de fuma e não consigo desse jeito! O que é que eu vou te matar, malandro! É da Terri, candidato, vai Cavalho, esse aqui é o coração da VARC, é do Vasco, mas é do Vasco, do GTX, é da VARC. É toda quebrada. GTX aí, ó, meu, 3x2, só o técnico, meu. Essa é a alegria. O juiz quis complicar o nosso time, expulsou o jogador, mas com a nossa raça nós ganhamos o jogo. É GTX! E aí, amigrão, o pé quebrado aí, bicho? Mesmo assim, vem no joguinho. E a cervejinha tá liberada? Tá, claro. Ah, que bom, o médico não pode ver. E é isso aí, rapaziada. Aqui no campo do VUP, 3x2, GTX em cima do bem bolado, um jogo bom de bola. Na bacia das almas, o GTX fez o gol e terminou o jogo. E, meu, o VARC é isso, velho, é futebol, mano. Não tem pra ninguém, malandro. A bola rola, a chuteira no pé, coração no ponto da chuteira. E a cabeça não pensa, mano, só o pé que joga. É nóis, cardão carbono e faca nos dentes, sangue nos olhos e câmera na mão. Até o próximo jogo, sei lá onde, é nóis. Xiii, xiii, xiii. E aí, o que é isso aí?